CD's autorizados, a potência é aqui! Mieques, bom demais! E nos teclados, ele, nos teclas, o gato dos teclados! Chapisca, menino! Olha quem chegou tocando batidão, de olho nas meninas botando pressão Eita que menina boa de dançar! Ele é playboy, playboy da hora, aprendeu na escola como parqueira Ganha a menina, jogou seu charme, falou pra ela, vem rebolar Então, sobe, 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 rebolando bem gostoso Desce, desce com esse corpo bem manhoso, essa menina é boa de dançar Então, sobe, 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 rebolando bem gostoso Desce, desce com esse corpo bem manhoso, essa menina é boa de dançar Então, sobe! E esse solinho, é pra arrepiar! É no volume dois! Segura nós aí, papai! CDs autorizados, a potência é aqui! Olha quem chegou tocando batidão De olho nas meninas botando pressão Eita que menina boa de dançar Ele é playboy, playboy da hora Aprendeu na escola como parqueira Ganhou a menina, jogou seu charme Falou pra ela, vem rebolar Então sobe, sobe, sobe rebolando bem gostoso Desce, desce com esse corpo bem manhoso Essa menina é boa de dançar Então sobe, sobe, sobe rebolando bem gostoso Desce, desce com esse corpo bem manhoso Essa menina é boa de dançar Então sobe, sobe, sobe rebolando bem gostoso Desce, desce com esse corpo bem manhoso Essa menina é boa de dançar Então sobe, sobe, sobe rebolando bem gostoso Desce, desce com esse corpo bem manhoso Essa menina é boa de dançar Então sobe, 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 sobe their own É aqui! E ela vem chegando com jeito pirado E com seu rebolado pra me provocar E toda sonhadinha diz que tá carente E é com os moleque que ela vai ficar E vai beijar na boca, vai ser uma coisa louca Depois do meu forró, a gente vai namorar Quando ela tá carente, ela sinta diferente Sinta diferente pra me provocar Com jeitinho manhoso agarradinho a noite toda Com fitos bons demais no meu paredão tocar Quando ela tá carente, ela sinta diferente Sinta diferente pra me provocar Com jeitinho manhoso agarradinho a noite toda Com fitos bons demais no meu paredão tocar E esse seu fonado é só aqui que tem É moleque bom demais! CDs autorizados! A potência é aqui! Hoje eu tô doido, eu vou cair na pá Eu vou fazer zoeira, eu vou embriagar Com aquela menina, tô louco pirado Eu vou dançar forró até o sol raiar Forró do bom demais, tem mulher bonita E todo mundo agita nesse forrazão E ela vem chegando com jeito pirado E com seu rebolado pra me provocar E toda sonhadinha diz que tá carente E é com os moleque que ela vai ficar E vai beijar na boca, vai ser uma coisa louca Depois do meu forró a gente vai namorar Quando ela tá carente, ela sinta diferente Sinta diferente pra me provocar Com jeitinho manhoso agarradinho a noite toda Com fitos bons demais no meu paredão tocar Quando ela tá carente, ela sinta diferente Sinta diferente pra me provocar Com jeitinho manhoso agarradinho a noite toda Com fitos bons demais no meu paredão tocar Quando ela tá carente, ela sinta diferente Sinta diferente pra me provocar Com jeitinho manhoso agarradinho a noite toda Com fitos bons demais no meu paredão tocar CD's autorizados, a potência é aqui Moleques, bom demais E dá pressão aí, e dá pressão aí É forró do bom demais, vem curtir E dá pressão aí, e dá pressão aí É forró do bom demais, vem curtir Hoje tem forró do bom demais, eu vou, sou louco pela farra Eu vou, gosto de sentir, toca no paredão Dançando, rebolando com os moleque da pressão Hoje tem forró do bom demais, eu vou, sou louco pela farra Eu vou, gosto de sentir, toca no paredão Dançando, rebolando com os moleque da pressão E dá pressão aí, e dá pressão aí É forró do bom demais, vem curtir E dá pressão aí, agita a multidão Dançando, rebolando com os moleque da pressão E dá pressão aí, e dá pressão aí É forró do bom demais, vem curtir E dá pressão aí, agita a multidão Dançando, rebolando com os moleque da pressão CD's autorizados CD's autorizados A potência é aqui Hoje tem forró do bom demais, eu vou, sou louco pela farra Eu vou, gosto de sentir, toca no paredão Dançando, rebolando com os moleque da pressão Hoje tem forró do moleque, eu vou, sou louco pela farra Eu vou, gosto de sentir, toca no paredão Dançando, rebolando com os moleque da pressão E dá pressão aí, e dá pressão aí É forró do bom demais, vem curtir E dá pressão aí, agita a multidão Dançou, rebolou, tirou, pressão E dá pressão aí, dá pressão aí É forró do bom demais, vem curtir E dá pressão aí, agita a multidão Dançou, rebolou, tirou, pressão E dá pressão aí, e dá pressão aí Reforró do bom demais, vem clute E dá atenção aí, agita a multidão Dançou, revolou, tirou, pressou Moleques, bom demais He he moçada, olha os moleques voltando aí no volume 2 Ha ha ha, baladeiro, é isso aí Os moleque tá chegando direto da Bahia Se liga no meu som que os moleque é correria Nós botamos pra torar nos paredão de som Se liga no swing, tá ficando bom Os moleque tá chegando direto da Bahia Se liga no meu som que os moleque é correria Nós botamos pra torar nos paredão de som Então se liga aí, tá ficando bom Toca no paredão, toca no paredão Esse meu swing bota pro primeiro chão Toca no paredão, esse som que contagia Então se liga aí que os moleque é correria Toca no paredão, toca no paredão E esse meu swing bota pra tremer no chão Toca no paredão, esse som que contagia Então se liga aí que os moleque é correria Ha ha ha, tem para no tempo, é relógio quebrado Porque aqui os moleques é correria, papai Os moleque tá chegando direto da Bahia Se liga no meu som que os moleque é correria Nós botamos pra torar nos paredão de som Se liga no swing, tá ficando bom Os moleque tá chegando direto da Bahia Se liga no meu som que os moleque é correria Nós botamos pra torar nos paredão de som Então se liga aí que tá ficando bom Toca no paredão, toca no paredão Esse meu swing bota pro primeiro chão Toca no paredão, esse som que contagia Então se liga aí que os moleque é correria Toca no paredão, toca no paredão E esse meu swing bota pra tremer no chão Toca no paredão, esse som que contagia Então se liga aí, os moleque é correria Toca no paredão, toca no paredão, esse meu swing bota pra temer o chão Toca no paredão, esse som que contagia, então se liga aí, os moleque é coerinha Moleques, bom demais, pra tocar mais forte no seu coração Moleques, bom demais Não esquece que eu já te amei, já te declarei no beijo que eu te dei Foi sensacional Já sofri, mas já passou, você tá por aí com outro amor Meu coração também já não é mais Você planta no solidão E eu falei no coração que sabe me amar O tempo passou, vacilou, perdeu Você tem seu amor e eu tenho o meu História de reis que fala Ainda fala que já superou E tá lutando pra me esquecer Esqueceu esquecer o beijo quando é bom Maravilhoso gosto de batom E tá lutando pra me esquecer o beijo quando é bom Foi sensacional Já sofri, mas já passou, você tá por aí com outro amor Meu coração também já não é mais Você tem seu amor, você tá por aí com outro amor E eu falei no coração que sabe me amar O tempo passou, você tem seu amor, você tá por aí com outro amor Esqueceu esquecer o beijo quando é bom Maravilhoso gosto de batom E está lutando pra me esquecer o beijo quando é bom Estou aqui em... Pasou... Moleque, isso é bom demais Mas só antes que chegou pra mim Que já tava tudo acabado Só Deus sabe quando que eu sofri O quanto eu chorei calado Só de pensar e não te ver mais Tá vazio tudo aqui dentro Já estou pedindo pra Deus Só Ele vai acertar o tempo O tempo que eu vou te amar Quanto tempo isso vai durar É dia, mês ou ano Só Deus sabe sobre nossos planos Perfeito, só Deus que fez o mundo Em um segundo você acabou com tudo Então me diz amor Fica sem te ver Ainda amo você E na guitarra apaixonada ele Vai com o Júnior Vai com o Júnior Arrepia meu parceiro Mãe só diz que chegou pra mim Que já tava tudo acabado Só Deus sabe quando que eu sofri O quanto eu chorei calado Só de pensar e não te ver mais Tá vazio tudo aqui dentro Já estou pedindo pra Deus Só Ele vai acertar o tempo O tempo que eu vou te amar Quanto tempo isso vai durar É dia, mês ou ano Só Deus sabe sobre nossos planos Perfeito, só Deus que fez o mundo Em um segundo você acabou com tudo Então me diz amor Fica sem te ver Ainda amo você Perfeito, só Deus que fez o mundo Em um segundo você acabou com tudo Então me diz amor Fica sem te ver Ainda amo você Fica sem te ver Eu já cansei De correr atrás de você Eu não te quero mais Agora sou capaz De seguir a minha vida sem te ver Moleques, bom demais E essa é pra chorar Sem perdão Moleques, bom demais Mais uma vez Senhor Eu já cansei Eu já cansei De correr atrás de você Eu não te quero mais Agora sou capaz Agora sou capaz De seguir a minha vida sem te ver Baixo com meu coração Baixo com meu coração Me faça um favor Fala que eu amei Mas acabou Eu já cansei Eu já cansei Eu já cansei De correr atrás de você E correr atrás de você Eu já cansei 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 Mas acabou Mas acabou Minha lua linda Que ilumina As minhas noites de amor Eu tô distante Dela Me faça um favor Fala que eu amei Mas acabou Mas acabou Me apaixonei Me apaixonei pela morena É minha pequena No cabelo cacheado Ela gostou Foi do vaqueiro Foi minha morena Da rola É do meu galvão É na pegada Dos vaqueiros É moleque Bom demais Um vaqueiro Apaixonado Ela é minha morena Minha pequena Que ocupa o meu lugar Ela é minha vaqueira Apaixonada Ganhou meu coração Na festa de vaquejada Ela é minha morena Minha pequena Que ocupa o meu lugar Ela é minha vaqueira Apaixonada Ganhou meu coração Na festa de vaquejada Me apaixonei pela morena É minha pequena Do cabelo cacheado Ela gostou Foi do vaqueiro Foi minha morena Da rola É do meu galvão Me apaixonei pela morena É minha pequena Do cabelo cacheado Ela gostou Foi do vaqueiro Foi minha morena Da rola É do meu galvão Chama o meu vaqueiro Chama o meu vaqueiro Ela é minha vaqueira Ela é minha vaqueira Apaixonada Ganhou meu coração Na festa de vaquejada Ela é minha morena É minha pequena É minha pequena Que ocupa o meu lugar Ela é minha vaqueira Ela é minha vaqueira Apaixonada Ganhou meu coração Na festa de vaquejada Me apaixonei pela morena É minha pequena Do cabelo cacheado Ela gostou Ela gostou Foi do vaqueiro Foi minha morena Da rola É do meu galvão Me apaixonei pela morena É minha pequena Do cabelo cacheado Ela gostou Foi do vaqueiro Foi minha morena Da rola É do meu galvão Chama o meu vaqueiro Moleques, bom demais Ei gatinha Vem curtir meu som Vem Vem curtir meu som Vem curtir meu bagadão Vem com os moleques Agitando a multidão Suígui é maneiro Ninguém fica parado Vem com a galera Curtir esse revolado Vem curtir meu som Vem curtir meu bagadão Vem com os moleques Agitando a multidão Suígui é maneiro Ninguém fica parado Vem com a galera Curtir esse revolado Se liga no movimento Se liga no meu gravão A pegada A segura Agitando a multidão Suígui é maneiro Ninguém fica parado Vem com a galera Curtir esse revolado Ei, ei, ei gatinha Vem curtir meu som No solo da guitarrinha Suígui é maneiro Ninguém fica parado Vem com a galera Curtir esse revolado Ei, ei, ei gatinha Vem curtir meu som No solo da guitarrinha O swing é maneiro Ninguém fica parado Vem com os moleques Curtir esse revolado Vem com os moleques Vem com os moleques Agitando a multidão Suígui é maneiro Ninguém fica parado Vem com a galera Curtir esse revolto Vem com os moleques Vem com os moleques Flicmatão Ninguém fica parado Vem com a galera Curtir esse revolado Vem com a galera Curtir esse revolado Vem com os moleques Ninguém fica parado, vem com a galera curtir esse rebolado Ei, ei, ei gatinha, vem curtir meu som no solo da guitarrinha O swing é maneiro, ninguém fica parado Vem com outro moleque curtir esse rebolado Ei papai, essa é mais uma pedrada de quem? Ponte Alto Lino, esse é o nome do cara papai Moleques, bom demais! E essa é mais uma, pra galera refletir um pouquinho aí Confesso que eu já pensei em desistir Mas Deus é maior Nem dá força pra seguir meu sucesso Eu sou bem de Deus E nada vai me atingir Pessoas que falam Que não vou conseguir Tenha força Não desita Esse é meu Deus Que meu guia é O nome do meu sucesso Que me deixa de dar Agradeço esse Deus Sempre está do meu lado E as pessoas que curtem meu trabalho Obrigado Deus Confesso que eu já pensei Em desistir Mas Deus é maior Me dá força pra seguir meu sucesso E de Deus E nada vai me atingir Pessoas que falam Que não vou conseguir Tenha força Não desita Esse é meu Deus Que meu guia é Que meu guia é O nome do meu sucesso Que me deixa de dar Agradeço esse Deus Sempre está do meu lado Obrigado Deus E as pessoas que curtem meu trabalho Obrigado Deus Esse é meu Deus Que meu guia é O nome do meu sucesso Que me deixa de dar Agradeço esse Deus Sempre está do meu lado E as pessoas que curtem meu trabalho Obrigado, Deus Agradecer primeiramente a Deus Aos meus pais, a minha família Sempre esteve do meu lado Estúdio S Gravações, nosso parceiro Alex Santos Tamo junto Moleques, bom demais Moleques, bom demais Oh, oh, os moleques chegou Oh, oh, os moleques chegou É sabadão, vou pegar o meu carrão Vou encher de piriguete e curtir no pancadão É sabadão, vou pegar o meu carrão Vou encher de piriguete e curtir no pancadão Chamei a Rita, a Letícia e a Isabela Prepara aí, vou apagar o fogo dela Chamei a Rita, a Letícia e a Isabela Prepara aí, vou apagar o fogo dela Vou especa no teclado, mas eu juro na guitarrinha Misturou a bagaceira e a Vilaquela Pisadinha, 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 pisadinha Vai, vai! Pisadinha, 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 pisadinha É sabadão, vou pegar o meu carrão Vou encher de piriguete e curtir no pancadão É sabadão, vou pegar o meu carrão Vou encher de piriguete e curtir no pancadão Chamei a Rita, a Letícia e a Isabela Prepara aí, vou apagar o fogo dela Chamei a Rita, a Letícia e a Isabela Prepara aí, vou apagar o fogo dela Vou especa no teclado, mas eu juro na guitarrinha Misturou a bagaceira e a Vilaquela Pisadinha, 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 pisadinha Vai, vai! Vai na pisadinha Vai, vai Vai na pisadinha Vai, vai Vai na pisadinha Vai, vai Vai na pisadinha Ô pisadinha, 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 pisadinha Ô pisadinha, 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 pisadinha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem doidão, vem doidão A galera toda louca pra dançar meu pacadão Vem doidão, vem doidão A galera toda louca pra dançar meu pacadão Vem doidão, vem doidão Chegou fim de semana, eu quero é curtição A galera toda louca pra curtir meu pacadão Chegou fim de semana, eu quero é curtição A galera toda louca pra curtir meu porrozão Avisa pra galera pra levantar boeira Vamos dançar forró e cair na bagaceira Avisa pra galera pra levantar boeira Vamos dançar forró e cair na bagaceira Vem doidão, vem doidão Vem doidão, vem doidão Vem doidão, vem doidão Oh Fabiana A dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora E me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração E só você me faz bem E quando estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperada Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperada Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu estou aqui Na mesa de um bar Tentando te esquecer Tentando superar Tentando superar Mas você não sai Da minha mente E o meu coração É independente Eu não sei o que fazer Embriagada estou na mesa desse... Coloca a tela no meu cavalo, vira o meu gibão de couro Com a botina invocada pra correr uma boiada De volta para casa, percorrendo o meu caminho Com meu gibão de couro, tudo cheio de isso E no outro dia eu acordo com o cantar do galo Já seleciono meu cavalo pra uma solta de meu vinho Quando amanhece o dia, a renda estava lotada Com o grito da mulherada, era tudo que eu ouvia Chama na bota, gente, ó Na vaquejada, tem que ver mulher pra gente dançar Tem lourinha e ruvinha, morena pra namorar Balançando o rabetão, o vaqueiro tá animado No meio da multidão, gritando com a mulher Mexe, 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 mexe o rabetão Mexe, mexe, vai quebrando até o chão Hoje tem vaquejada, hoje tem paredão No meio do churrasco, meu vaqueiro, é só expectação As minas, filha, meu cavalo, aladão Hoje tem vaquejada lá no sul do vaqueirão Alô, meu patrão, filma, torreira de educações Só um tempo, o moral do confetinho Hoje a lavei o meu carro, que liguei o meu parelhão No meio do chá das minas filhas, vai descendo até o chão Já coloquei a cela, meu cavalo, aladão Preparei o meu remoto dentro do meu caminhão Me acompanha, bebida, convitei a mulherada No churrasco, meu vaqueiro, hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada, hoje tem paredão No churrasco, meu vaqueiro, é só expectação As minas, filha, meu cavalo, aladão Hoje tem vaquejada lá no sul do vaqueirão Hoje tem vaquejada, hoje tem paredão No churrasco, meu vaqueiro, é só expectação Aqui é o meu filho, eu tava com aladão Hoje tem vaquejada lá no sul do vaqueirão Aí o meu patrão, Vilma Preparar o paredão, que batão chegando Estourou, papai Essa é mais uma que vai trocar nos seus paredões, hein? Aí eu vi uma ferreira, eu morava com cantinhos Estourou, papai Eu morava na cidade, não tem lá do interior Lá conheci uma morena que o vaqueiro apaixonou Ela é maravilhosa, com cabelo cacheado Gosta de vaquejada e também de corregado Usa chapéu, botinho, feitilo, é diferente Gosto de canta, pedido, de tapazinho, pede Usa chapéu, botinho, seu estilo é diferente Gosto de canta, pedido, de tapazinho, pede O nome dela é Rosilene Moça bonita, caprichada É de família humilde, que curte uma vaquejada O nome dela é Rosilene Moça bonita, caprichada É de família humilde, que curte uma vaquejada E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou O-ho, sustenido Te quero na pegada E essa é do Vilmar Ferreira O popista do Tocantins Não pense que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedir de minha família E embora de Tocantins Despedir de minha família E embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Da minha família E Tocantins Agora estou de volta Da minha família E Tocantins Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Mas eu não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu sou apaixonado E louco por você Agora estou desesperado Sem saber o que fazer Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não tenho porquê Que foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu já não sei o que fazer Eu já não sei o que fazer Alô, Lação, Corrozeira Corrozão, Henício Dias Repertório de pegada Por aqui, o velho Itaon Grande composição Meu grande parceiro Nilmar Ferreira O potência E o tocantins Gravando aqui no estúdio Maikil Tope E me mexeu A roção do Lenin Corrozão, Henício Dias Repertório de pegada O velho Itaon Não pense que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedi de minha família Embora no tocantins Despedi de minha família Embora no tocantins Estão gravando na memória Não esqueço jamais Eu vou buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em tocantins Agora estou de volta Pra minha família em tocantins Pra minha família em tocantins Balançou o Filipe E o show Corrozão, Henício Dias O repertório de pegada Porque o raio Itaon Estúdio Vai ter um top Nilmar Ferreira O potência do tocantins Pensou na lavada de swing Que bom, hein? Aumenta o som aí Simbora Oh Fabiana No meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Quando estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Quando estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim Falando de amor Já falei que... Leque de padrão A partida é diferente E essa é a composição do nosso parceiro Nilmar Ferreira Divulgações O potência do tocantins Olha os moleque Chegando aí Porque esse sim faz a festa Não pense que foi tão fácil Que foi tão difícil Despedir da minha família E morar em só cantinho Despedir da minha família E morar em só cantinho Tá gravado na memória Não isso é tuja, mas Eu fui buscar a melhora Dentro de Minas Gerais Eu fui buscar a melhora Dentro de Minas Gerais Antes eu trabalhei Mas não foi tão difícil Agora eu tô de volta Da minha família em só cantinho Agora eu tô de volta Da minha família em só cantinho E... Minas Gerais E minha família em só cantinho E eu tô de volta 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 E eu tô de volta